Lampada para os meus pés é a Tua palavra Tu espalha os meus caminhos é a Tua palavra Pra Tua frase eu não giro os pés, eu quero ouvir Tua voz Levantarei as minhas mãos e pendirei Teu santo nós Levantarei as minhas mãos e gritarei Tu és santo Tu és santo Lampada para os meus pés é a Tua palavra Lampada para os meus caminhos é a Tua palavra Pra Tua frase eu não giro os pés, eu quero ouvir Tua voz Levantarei as minhas mãos e pendirei Teu santo Levantarei as minhas mãos e gritarei Levantarei as minhas mãos e pendirei Teu santo 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 E gritarei Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo